É um atalho do leite da menina e da prada. Mas tá chegando ao revés, chegou aqui, tá? Vamos lá. Tá ligado lá em Vesovênia. Aí virou o pé, trazendo. Vai virou o pé trazendo. Vai, chama na mão direita. Olha o pé. E aí, conversando a estruz. E aí, bonito o grupo. Vem até a casa do Rochão. Aí vem o Daniel Daleno. Ludo Silva vai no boi, tem a capa. Tem, foi de a carga. Olha o pé. Tô por baixo, deixou no meio. Vem até o dobro. Vai, chama na mão direita, vai no boi. Vai, chama na capa. Vai, chama na capa.